Fazer suas compras a partir da semana que vem, inclusive, já começa a ter feira quinta e sexta com as feiras de fim de ano, tá bom? Mudando de assunto agora, gente, olha só o número de idosos centenários em Pernambuco quase dobrou em um intervalo de 22 anos entre os censos de 2020 e 2022. Perdão, gente, entre o censo 2000 e o de 2022. Em 2000, eram 1.121 moradores do estado com 100 anos ou mais. No recorte do ano passado, divulgado pelo IBGE, esse total saltou para 2.141 pessoas, em um aumento percentual de quase 91%. Muita gente, né? E o que essa população mais velha precisa, né? Quais são as políticas públicas necessárias para que essas pessoas vivam bem? É isso que a gente vai debater com o Patriota Júnior agora. Bom dia, Patriota, seja bem-vindo. Estamos sem o áudio. Acompanhando o Jornal da Cidade, quando comparado ao último censo, né, de 2010, né, comparando o de 2022 e o de 2010, o aumento aí foi de 34%. Naquele ano, eram 1.599 centenários aqui em Pernambuco, né, de acordo com os dados do censo mais recente. Os centenários representam 0,03% da população pernambucana que ultrapassa aí a marca dos 9 milhões de habitantes. Eu vou conversar aqui sobre o assunto com o Roberto Gessino. Ele é presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Seu Gessino, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. O que é que indicam esses números, esse aumento, né, quando a gente compara aí os censos? Bom dia, Patriota, bom dia, Laís. Patriota e ouvintes da Rádio Cidade, a qualidade de vida hoje das pessoas tem levado a uma longevidade maior para a população. Qualidade de vida, educação física, menos medicamentos químicos no organismo desse pessoal, é mais medicina alternativa, é trabalhos educativos. Tudo isso faz com que hoje a qualidade de vida seja estendida. A gente sabe que isso vai prolongar muito mais ainda, que nós temos aí a previsão de o idoso, em muito pouco tempo, estar superando o jovem. Então, para que isso aconteça, tem que ser dobrada muito mais a qualidade de vida. E dos serviços de convivência, os trabalhos feitos para a população idosa, as academias, tem que ter orientações permanentes e essa consciência que o idoso está tendo, que a família está tendo, está fazendo com que eles possam viver até um pouco mais. O senhor Gessino, também, os ganhos com leis mais rígidas, no que diz respeito à violência contra a pessoa idosa, melhor qualidade nos sistemas de saúde, isso tudo influencia para que o idoso envelheça, mas com esse fator importante, com qualidade de vida. Com qualidade de vida. Tudo isso são fatores positivos, e até porque nós, enquanto Conselho de Direito, temos também lutado nessa pauta junto ao Estatuto, para que ele possa ter, pelo menos, a consciência, a cabeça fresquinha, a condição de poder viver, família bem orientada, para que possa acolher melhor, ter esse acolhimento, o tratamento, a receptividade para com os idosos, faz com que eles possam ter mais qualidade de vida. Você vai ter ideia, nós levamos, agora no dia 1º, um grupo para tocar lá no Monte Bom Jesus para os idosos, muitos idosos divertindo. E tem lá um cidadão tocando magistralmente sua percussão. E eu me chamo a atenção a desvultura dele. E é um idoso, ainda nativo, com seus 94 anos de idade. Nós encontramos no Físico de Convivência, agora, essa semana, no Irmão Verburgo, numa palestra feita, quando viemos com a delegacia da pessoa idosa do Estado de Pernambuco, para trazer orientação para esse idoso, tem lá um idoso nativo, fazer educação física, atividade, conversando lucidamente com seus 99 anos de idade. Então, a longevidade está chegando. E nós precisamos preservar isso. E é isso que faz com que o idoso tenha mais tempo de vida pela frente. E temos paciência também com ele, que a paciência, a escuta, a orientação é fundamental. A família, amigos, quem está próximo, tem um papel importante nisso aí também. Para o idoso manter-se sempre ativo, deixando esse negócio de estar só sentado em casa. Procurar realmente algo que faça ele se movimentar, porque isso vai gerar, claro, qualidade de vida também. Trazer para a vida, na verdade, olha, em todo o bairro de Caruaru, todo o bairro e zona rural, existe o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. O que é isso? São setores onde o idoso poderá se cadastrar para fazer trabalhos manuais, trabalhos físicos. Nós temos as terapias coletivas, nós temos as danças, nós temos hidroginástica, nós temos artesanato. É tirar de casa, é não deixar lá cuidando de neto, se acomodando, cuidando de casa, entrevando. É trazer para a vida, para que ele possa, na verdade, ter possibilidade de terminar seus dias de vida bem, entendeu? É voltar ao pai, aquilo que o pai trouxe para a terra, com uma qualidade de vida bacana. O neném, quando nasce hoje, ele nasce para a vida chorando, rindo e nós todos contentes. Nós precisamos também, enquanto família, entregar nosso idoso para Deus, também contentes com a qualidade de vida que possamos proporcionar para ele. E isso cabe à família. A família é o seio, é o berço onde pode trazer esse idoso para realmente viver com dignidade. O Sr. Gessino, para a pessoa da terceira idosa que está ouvindo aqui a Rádio Cidade, como é que faz para procurar essas atividades que o município oferece? Quem está querendo começar a se mexer, se movimentar, buscar essas ações, como é que faz para ter acesso a esses serviços que são oferecidos pelo Conselho? Olha, todo bairro tem um CRAS. O CRAS é o serviço de referência de cada bairro. Você procura o seu CRAS, que lá os técnicos do CRAS vão, na verdade, orientar, escrever, porque nele tem um serviço de convivência. As unidades básicas de saúde também são pontos que poderão acolher, através dos agentes de saúde, e indicar os locais adequados que possam ter. É sair de casa, é não ficar em casa, é sair para a vida, é acordar para a vida. Porque nesse acordar para a vida se vive mais. Quando se adormece, naturalmente o tempo vai passando e você vai ficando para trás. Então é acordar para a vida e vir viver novamente. Familiares têm um papel prepoderante, especialíssimo na condução, na longevidade da pessoa idosa. Até porque quem cuida do seu idoso hoje, quem prepara o caminho do seu idoso hoje, não está fazendo nada à tua, não. Está preparando o seu próprio caminho para o amanhã. Se ele orienta seu pai, seu avô, sua avó hoje, amanhã ele vai ter um caminho mais promissor, porque ele vai estar se cuidando também e começa a se cuidar cedo. Porque nós temos, em 2030, a maioria dos idosos já supera o jovem. Então nós vamos ter um país envelhecido, um país não, o mundo, em muito pouco tempo, e nós precisamos cada um preparar do nosso caminho. Perfeito. Obrigado pelas informações. Roberto Gessino, presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Só para complementar os números, a maioria dos centenários aqui em Pernambuco são mulheres. São 1.552, 72,5% e os homens são 589, 27,5%. Importante, né, Laís, sempre buscar uma melhoria aí para ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Vale para todas as idades. É com você. Pois é, patriota, né. A gente deseja vida longa a esses centenários, né, mas com a qualidade de vida.